Bom, então, isso aqui a gente chama de espectro estacionário. Isto é, a gente incide luz de modo contínuo e vai registrando um espectro no espectro fotômetro, comprimento de onda de emissão e intensidade de emissão. Isso a gente chama de espectro fotostacionário. Só que isso, chegou no estado eletrônico excitado, ele volta para o fundamental e ele tem um tempo de decaimento. Então, outra forma de fazer é medir o tempo de decaimento. Decai rápido, decai lento. Então, nós medimos também o tempo de decaimento. Eu incido um pulso de laser, esse pretinho aqui, ele excita uma população, eu apago o pulso e vejo quanto tempo demora para que todas as moléculas voltem para o estado eletrônico fundamental nesse caso específico, ela gasta aí em torno de meio a um nanosegundos para decair. Então, é, o tempo típico aí dessas moléculas. Se eu pegar essa mesma molécula e fizer uma ligação química com outro material, material um pouco diferente, olha o espectro de absorção como muda, fica largo aqui, né? Aqui ele é... E olha como o espectro de emissão fica bem fininho e azul, né? Bem azul. Perde essa parte meio verde aqui do espectro. Então, os espectros são estritamente, muito fortemente dependendo do ambiente no qual a molécula se encontra ou no qual o polímero se encontra. Isto é, a morfologia interfere profundamente com o desempenho do material em termos de emissão. E veja, também o decaimento. Veja que aqui ele decai meio lento, assim, aqui ele tem até uma barriga aqui, né? Decai muito mais rápido. Então, é, morfologia é muito importante. Outra coisa muito importante quando você tem espécies excitadas é transferência de energia. Então, se você tiver um doador e um receptor, transfere energia. Se eu tiver dois polímeros de duas cores diferentes, se eu não impedir ele de transferir, ele decai e vai embora. Então, controle dos processos de transferência é outra coisa muito importante. E tem aí um monte de equações para a gente ver. Então, aí alguns exemplos do que a gente fez. Esse material emite vermelho, porque transfere toda a energia. Eletroluminescência vermelha. Acende lá com em torno de dois volts. Passando mais rápido aí, né? Misturando esse material que emite mais roxinho e outro que emite mais azulzinho. Dois polímeros, formam uma blenda. Acende lá em torno de seis volts. Tem uma composição ótima, que é essa daqui, que dá uma luminância enorme. Essa luminância é maior do que lâmpada fluorescente. Nessa concentração crítica aqui de 20%. Isso está associado com a forma como se dá o transporte de carga, que está associado com morfologia. Fizemos esse aqui, que foi o nosso primeiro emissor de luz branca. Pegando um material que emite mais roxinho, um que emite mais azul, um azul meio esverdeado e o vermelho. Essa mistura cai num diagrama de cores, ela cai aqui no centrinho, que é luz branca. Depende, claro, da composição. Olhando num microscópio de fluorescência, a gente vê que é quase como pixel, né? Tem domínios que emitem azul, tem domínios que emitem violeta e tem o corpo maior aqui que emite vermelho. Acende aqui com quatro volts, essa daqui. Essa daqui já vai acender com oito volts, já não é uma grande coisa para dispositivo. Esses outros dois materiais aqui já emitem, não é bem branco, já emitem com uma cor meio esverdeada, porque combina o azul desse com o vermelho deste. Mas também já acende aqui em torno de quatro e meio, cinco volts, já começa a acender. E aqui, algumas então conclusões aqui para a gente não se alongar e a gente poder conversar um pouquinho. que vem, então, tanto da combinação da minha experiência como professora, como docente, como administradora de universidade, que felizmente eu não sou mais. Não vou nem para a reunião do departamento mais, certo? Então, estou em uma fase ótima. É bem verdade que me fizeram para dar aula de sábado das nove às cinco da tarde, mas pelo menos reunião do departamento eu não vou mais. Tem suas vantagens e desvantagens. Mas algumas conclusões muito importantes para a gente que trabalha na área de química e que vê a ciência indo para frente. Estruturas químicas fazem a diferença. Então, ah, dispositivo é coisa de físico e de engenheiro. É? Quem que faz as moléculas? Vou fazer molécula que não serve para nada? Não, vou fazer molécula que é fármaco, vou fazer molécula que serve para isso, vou fazer molécula que serve para aquilo, etc. Então, estrutura química faz a diferença. Se os químicos não se envolverem, azar nosso. Só o conhecimento químico permite o design de moléculas com estruturas e propriedades interessantes. Ninguém mais consegue fazer. Ah, tem uma etapa aqui que não é só fazer, né? Tem que purificar, né? Você não dá para acetamol ou aspirina com aquela síntese que a gente faz no laboratório, né? Você purifica antes. Então, tem todas as etapas de purificação, etc. De redução de custo e assim por diante. Então, o conhecimento químico aqui, ele é importante em todos os seus aspectos, desde fazer as estruturas até dominar as tecnologias de preparar de modo adequado para o uso. Química de coordenação, eu acho que é uma área que deveria estar voltando a ela com uma outra ótica, com outro olhar, porque pode-se desenhar moléculas muito complexas com emissões múltiplas e assim por diante. Essa parte aqui é a parte que eu tenho mais me dedicado, que é o conhecimento fotofísico. O conhecimento de polímeros é absolutamente fundamental. E os processos de interface, porque todos esses processos de transporte são controlados por processos interfaciais. Isso aí é uma coisa que eu tenho me dedicado. E eu falei de eletroluminescência, mas tudo que eu falei serve para dispositivos fotovoltaicos poliméricos, onde então a gente vai fazer o inverso. Ao invés de a gente injetar a carga e receber luz de volta, a gente incide luz, o sistema absorve, separa cargas e joga a carga para fora. Joga a corrente. Esse é o funcionamento básico de fotovoltaicos. Funciona de um modo exatamente... Funciona. A estrutura é muito parecida. A única coisa que ao invés de recombinar cargas para produzir luminescência, a gente dissocia cargas para que elas se transportem para os eletrodos, gerando corrente. E isso em particular é muito importante para as células solares, principalmente as células solares de materiais orgânicos, que vai acabar no futuro entrando no mercado. Eu tenho vários colaboradores ao longo do tempo. Tito Bonagamba e Eduardo Azevedo, do IQUEUSP, aqui de São Carlos, na área de processos dinâmicos de polímeros, que a gente combinou as técnicas de ressonância nuclear magnética, dinâmica e luminescência, e tem feito aí algumas interpretações muito interessantes. A professora Iris Torriani, do Instituto de Física da Unicamp e também do Sincrotron, que tem nos ajudado muito na parte de morfologia. O professor Pedro Aramendia, da Universidade de Buenos Aires, com fotofísica. O CHU, Oswaldo de Oliveira, também da Física da USP, nessa parte de entendimento de processos e transportes. Ana Flávia Nogueira, do Instituto de Química da Unicamp, que trabalha com células solares orgânicas. A gente está mexendo em várias coisas juntas. Valéria, da Química da Unicamp, também me ajuda em algumas sínteses. Dick Weiss, da Georgetown University, algumas reações químicas em polímeros. Um colega novo, René Nome, que foi contratado há pouco tempo, que trabalha com espectroscopia ultra rápida. Eu trabalhava até espectroscopia de nanosegundos. E a gente está conseguindo ir na direção de phantom segundos. Vários dos processos ocorrem em uma escala de tempo muito rápida. A professora Lani do Paraná é a maior autoridade brasileira em síntese de polímeros conjugados. Vários dos moléculas que a gente estudou, elas são sintetizadas lá. Marília Caldas, física teórica. Chico Guimarães, especialista em Marleta, especialista em... E o Kleber Mandonça, especialista em ótica. Tem ajudado muito. Aqui são alguns dos meus alunos mais recentes. Eu gostaria de destacar algumas coisas. Eduardo Yamazaki, trabalhou com espectroscopia, fotoquímica. Foi fazer um estágio na Finlândia, na área de celulose. E hoje trabalha numa empresa, aqui no Brasil. Tatiana está na Universidade Federal de Goiás. Rafael fez os primeiros dispositivos eletroluminescentes do nosso grupo. Trabalha no Oxiteno. Raquel, Bruna, Susan, Diego, Fernando e José Carlos são atualmente nossos alunos. Esse aluno se formou, fez doutorado comigo e acabou falecendo há alguns anos atrás. Sauri está no Tribunal Regional do Trabalho. Tem uma aluna no ITA, uma aluna na UNESP, uma aluna no ITAL. Tem aí vários alunos formados. O que eu quero dizer com isso? O fato de você se formar numa área não significa que você vai morrer nela. significa que você tem que olhar o cenário, o mundo do trabalho com os olhos de quem quer trabalhar. É, tenho, bom, UNICAMP é a minha casa, o Instituto de Química é a minha casa, né? O Sincronton é onde a gente tem feito algumas experiências. O Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica é o nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. é um dos órgãos que financia a mobilidade de professores. Não tem muito dinheiro, não. Esse negócio é só fantasia. FAPESP é quem deu o grosso do dinheiro desde o início para que eu construísse meu grupo. O CNPq, ele é um órgão muito interessante porque ele tem dinheiro virtual. é o dinheiro que você acha que tem, mas ele não é reais, né? Ele é virtuais, né? Então, algum dia sai. Mas, esse ano até que, agora, julho, parece que saiu algumas coisas aí, né? A gente tinha um projeto desde 2009 aprovado que não saía, não saía, não saía, agora saiu, gente, tá? Preciso até mudar isso aqui de reais, passar isso aqui para reais, né? Porque deixou de ser virtual. E é um órgão da Unicamp que, de vez em quando, tem lá os editais que ajudam um pouquinho em algum dinheiro. E a ciência tem essas coisas. Eu estava em Portugal quando esse animal aqui morreu. Esse animal foi o último espécime da raça, né? Foi identificado por Charles Darwin, vivia em Galápagos, né? A tartaruga George. E ele morreu. E eu vou ser honesta para você. Como cientista, isso daí deveria ser para a gente um baque. Não é a questão de ser ecologista, vestido de verde, inconsequência. Não. Mas você... Isso aqui eu tirei em fevereiro. Em fevereiro eu fui para Galápagos e eu tirei essa foto. E aí você descobri que o último exemplar de uma raça, qualquer que seja, não existe mais. Foi uma coisa muito marcante. Eu vou dizer para você, foi uma das coisas mais, talvez, chocantes da minha vida de ciência, descobrir que você viu um exemplar que nunca mais ninguém vai ver. Então a gente que está na área de química, eu acho que a gente tem que fazer um pouco uma reflexão sobre o nosso posicionamento político relacionado aí às ciências ambientais, etc. E finalmente, eu acho que mesmo trabalhando as dificuldades do Brasil, etc., eu acho que a gente pode ser feliz, não muito. A gente está sempre incomodado com alguma coisa. No ambiente universitário. E finalmente agradecer o convite e esperar ter um pouco cumprido o papel de mostrar para a gente a construção lá embaixo sedimentou a possibilidade de carreiras e muitos, não sou a única, de muitos colegas meus que passaram. E agradecer o pessoal que ficou aqui construindo aquilo que vocês têm hoje que deixa para vocês a responsabilidade de construir o futuro. O futuro não está pronto. Com isso, então, eu agradeço a atenção e agradeço o convite e me coloco aí à disposição de vocês para conversar, etc. Obrigado. 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 Obrigado.